Bonjour mes amours, ça va? Já sabem né? Quando a gente vai cantar uma área da ópera Carmen de Georges Bizet, temos de ver devidamente arrumados, não é? Assim na sala de aula, esta rosa é guardada para todas, duas vezes por ano. Em cada semestre, quando a gente aprende Carmen, temos de ver assim, arrumados. É meio estranho a Carmen assim de óculos, mas daqui a pouco eu vou tirar, porque ela é muito sensual para dar de óculos na Carmen. É, o Carminha não era brincadeira. Ela foi, é uma ópera de Georges Bizet, B-I-Z-E-T. E ela foi, logo que ela foi lançada, no início de 1875, final, meados por final do século XIX, ela não foi bem aceita. E Bizet ficou muito triste. Quem escreveu o libretto foram Ludovic Alevi e Henri Meillac. Escreveram o libretto, a letra. Ela, quando foi lançada, né, O povo não gostou, porque achou a Carmen um pouquinho demais. Para aquela época, né? E hoje, a gente, quando vem coisa... É só de pensar no que a Carminha fazia. Bom, quando começa a ópera, conta só um pedacinho, um pouquinho, senão a gente vai... Vocês veem a fábrica de tabaco, onde fazem charutos, e diziam que o charuto que a Carmen fazia era mais gostoso, porque a luzinha rolava na coxa. É, a Carminha... E também tinha o quartel de polícia. Tudo. Assim, quando abre a cena. E a Carmen era tão sedutora quanto uma pessoa difícil, né? Ela arranjou uma confusão lá na tabacaria, na fábrica, brigou com uma colega, apunhalou a colega, mas não matou, felizmente, e ela foi presa. Quem estava naquele dia lá, quem estava lá... Como é que se diz, né? O chudalho estava... Bom, ele estava lá. E o chefe dele pediu para que ele prendesse a Carmen. E antes, ele e os amigos estavam... Ele não, porque ele era a pessoa mais discreta. Noivo da Micaela, uma mocinha simples lá, do bilarejo dele. E... Todo mundo falava das moças que trabalhavam na fábrica, principalmente da Carmen, mas o Dom José nem era aí com ele, porque o pensamento dele estava na mãezinha doente e na Micaela, que até estava lá, esperando por ele. E... Mas a Micaela foi embora, e a Carmen deu uma enrolada no Dom José, e ele acabou libertando-a. e ele ficou preso. Ele foi preso por isso, por ter facilitado a fuga da Carmen, e ela foi para... Agora eu vou lembrar como é que se chama isso. Não é estalagem, é um lugar onde se come, se canta, dança. É esse lugar assim, mas imagina, né? A Carmen foi para lá com as amigas e... é... Dom José também. Dizendo para o Dom José que ela estava lá e ela foi para lá. Mentira, Dom José foi para lá e aí ele insistiu com ela para que ela saísse dali e voltasse e que eles pudessem... E ela disse que não, porque a... A Carmen era uma mulher... O... Como é que eu vou dizer para vocês? Ela era uma mulher extremamente impulsiva e livre. Ela não queria marras. Então ela disse que o Dom José ficou bem zangado e nesse mesmo dia aparece o Toreador Escamillo. Escamillo? Sabe o inglês espanhol, né? Ele apareceu e a Carmen já se encantou por ele. E o Dom José ficou muito zangado e... A história é longa, mas eu vou cortar a gente logo para a letra que é o que me interessa. Isso vocês podem ler, vocês podem assistir e devem... Só a abertura da ópera é uma coisa. É uma coisa. Então, vai haver a corada, né? E o Dom José não quer que a Carmen me enamore o Escamillo, aquela confusão e ele mata a Carmen. Pois é, ela acabou com a vida dele totalmente. Não foi um bom encontro para Dom José. Mas, vocês vejam só, essa ópera não fez sucesso em Paris logo no início de 1875. de 1875. Aí, quando foi, em meados do ano, desculpem, eu lembro o mês, Jorge Bizei morreu. Aí, ela foi levada para Viena. E em Viena, quem assistiu a ópera foram pessoas assim, que vocês nem ouvem falar de tão assim, medíocres, como Brahms, Nietzsche, Tchaikovsky. Foram assistir e adoraram a ópera. Aí, ela... Mas, infelizmente, Jorge não viu. Jorge Bizei não pôde vir. E ela veio aqui para o Brasil pouco depois, ainda no século XIX. Teatro Dom Pedro II. Teatro com o nome do meu amor. Então, vamos lá. Então, a Carmen entra e ela... Ela entra e todos os homens dizem Lá, voilá! Ei, lá! Voilá, la Carmencita! E eles todos ficam em volta dela e dizem Carmen, surte pas nono pressantus. Como é que eu vou dizer a vocês? Nos teus passos, atrás de você, nono pressantus. Nós nos apressamos. Todos nós, rapazes. Carmen, sua jantia, seja boazinha. O muan, reponu, ao menos nos responda. E dinu, quem jurti nos amará. e diga-nos qual dia você nos amará. E a Carmen, como é que vocês dizem? Ela é... Vocês têm um adjetivo perfeito porque a Carmen está pego, não é? Nada da vida, não é? Ela é... maneira também, não é? Marrenta. Exatamente o adjetivo para a Carmen. Marrenta. Aí ela diz para eles, quand je vous aimerai, quand eu amarei vocês? Mafoi. Mafoi, mas a letra é minha fé. Mas no caso aqui, quer dizer, palavra de honra, hein? Je ne sais pas. Não sei, não sei que dia que eu vou gostar de vocês. Peut-être jamais. Talvez nunca. Peut-être demain. Talvez amanhã. Mais pas aujourd'hui. Não hoje. Se acertar. Porque daqueles homens todos, ela já estava prestando atenção no Zezinho. Em Dom José. Ela já estava gostando do jeito dele. Aí ela começa. L'amour est un oiseau rebelle. Exatamente essa obra. L'amour est un oiseau rebelle. Ela começa assim. O amor é um pássaro rebelde que nul ne peut aprivoiser, que ninguém pode domesticar. E c'est bien en vain com la pelle. E c'est bien en vain com la pelle. e é en vain chamá-lo. Não adianta. Rien ne fait. Não há nada... É... Minuto. Eu acho que me atrapalhei, queridos. Perdoe, Angelo. E c'est bien en vain com la pelle. É en vain que o chamamos. Se lui convient de refuser. Se lhe convém recusar. Rien ne fait. Rien ni é en apostrophe é grec. Rien ne fait. Menace ou prière. Menace ameaça ou prière ou presse. L'un parle bien. Un fala muito bem. L'autre se t'est. L'autre se cala. Donc, c'est l'autre que je préfère. E a esse autre que eu prefiro. E c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Pour se composé du verbe dire. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais il me plaît. Il m'agrada. Il m'agrada. Aí, a Carmen, ou a... Vocês podem escolher. Maria Carles ou Teresa Berganza continuam cantando. L'amour 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 E vai, vai, vai. E o coro canta, repete os quatro primeiros versos. L'amour é um oiseau rebelle que nul ne peut aprivoiser. E c'est bien en vain qu'on l'appelle se lui convient de refuser. Aí, ela entra a parte que meus alunos mais gostam. E aqueles aprendem mais rápido. Gente, é lindo demais. É lindo demais. L'amour é tanfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de lois. Lembram? L'amour é tanfant de bohème. É filho da bohème. Lembra? A gente já falou disso quando estudamos a música do meu amor, Chachal Zanavur. Bohème, uma parte da Tchecoslováquia de onde vinham também os ciganos. O amor é cigano como eu, Carmen, no caso. L'amour é tanfant, é filho da bohème. Il n'a jamais, jamais connu de lois. Nunca conheceu a lei. Para ser composido de verbo conètre. Nunca, nunca conheceu a lei. Se tu ne m'aimes pas, se você não me ama, je te amo. Eu te amo. Se je te ame, se eu te amar, prangar da tua. Cuidado com você. Peste atenção. Peste atenção, como dizem os meninos. Só que a Carmen se esqueceu de prestar atenção nela. Ela acabou com a vida dele, mas, se tu ne m'aimes pas, ela toma cuidado com você. Aí entra o coro e ela fica l'amour, l'amour. E o coro então repete o início da segunda estrofe. L'amour est un fin de bohème Il n'a jamais, jamais connu de loi Se tu ne m'aimes pas, je t' si je t' m'aimes prangard toi prangard paramos por aqui Ângela porque quem sou eu bater aquele tom de voz é adorável que os alunos tentam chegar lá lá naquele tãozinho onde Teresa e Carlos e outras queridas chegam e si je t' me toma cuidado com você ou você lá no Everest Se tu ne m'aimes pas se tu ne m'aimes pas je t' si je t' prangard toi Aí a terceira e última estrofe l'oiseau que tu croyais surprender o pássaro que você acreditava surpreender báti báti de l'ail bate o asas e vo báti de l'ail e s'envolar l'amour é loin o amor está longe tu peux l'attendre tu ne l'attendre plus você não espera mais ele está aí é aquela coisa se você corre 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 atrás ele não quer mais você se você fica indiferente ele vem 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 tudo autour de toi está em volta de você vite vite rapidamente rapidamente ele vinha o amor vem s'en va va embora puis il revient puis il revient depois ele volta tu crois le tenir você acredita retê-lo tu crois le tenir il te vide tu veux l'éviter você quer evitá il te tia ele te agarra aí o coro de novo repete os quatro primeiros versos tout autour de toi vite vite il vient s'en va puis il revient tu crois le tenir il te vite tu veux l'évite il te tia aí a carmen volta com a segunda est l'amour é temps vamos vende bo o amor é filho da bohemia e n'a jamais jamais connu de loi ele nunca conheceu a lei se tu me m m pas je t' se você não me ama eu te amo si si se tu me m m m je t' si si je t' m j'ai par de contato l'amour de dios si je t' am si eu te am prend cara de toi cuidado com você se tu ne m m pas se tu ne m m pas je t' si je t' si je t' prend garde toi cuidado con você aí a cammin volta fala de novo l'amour é un fãn de bohemia il n'a jamais jamais connu de loi si tu ne m pas je t' si je t' m prend garde à toi e isso é o coro e a carme termina lá na Everest se tu ne m m pas se tu ne m pas se você não me amar je t' si je t' me si je t' me prend garde à toi cuidado com você me esqueci de dizer que o BZ se inspirou numa nome que em francês é um conto de Prosper Merimet um autor do século XIX também então escutem várias vezes a ópera toda se quiserem que eu ensine outra área eu adoro a área La Fleur que tu m'avais jeté je repete La Fleur a flor que você me jogou porque logo que ela é presa a Carmen ela joga uma flor pro Dom Rosé a flor bate no uniforme dele e cai ele finge que não tá nem aí mas depois a Carmen dá a volta ele guarda no paletó e no final ele canta essa área é lindíssima eu adoro e gosto também da área do Toreador tudo isso está à la portée do meu tá ao alcance da mão de vocês é só escrever que eu trago pra vocês queridos beijos em cada um muitos beijos em cada um gostaram? quero elogios até botei a blusa vermelha que é pra combinar batom vermelho os óculos que não combinaram muito posso tirar eu vejo melhor de hoje dê e e Amém.